Se eu te adicionar você vai aceitar, ou não, você é rancorosa. Hã? Então eu vou... Oh, Estevano... Desculpe, Estevano. O lápis pode ser mais forte que a espada... Outro desequilibrado, é foda. Não, esta Estevano está metendo louca. Ela sabe que ela já zoou em partida já. Tem uma partida lá que o nome da partida é especial de feriado. Vai lá me zoando. E perdendo, né? Me zoando e perdendo. Você já era. Calma, obrigado. Ah, você eu não deixo passar a batida não. Vai lá, levanta. Não, não, não. Você está fora. É, você já era. Ah. Preciso sair. Oh, joga um kit aqui para mim. Filha da puta. Vamos! Hora de acertar as contas! Não vou esquecer! Tome da minha frente! Merda! Rouba a vítima do satanás! Oi, não entendi! Eu não tô ouvindo o Blaze também! O Blaze não tá falando nada pra mim! Nunca bobou! Ah, peguei você de novo! Senta aí! Que você foi tão boa! Quem matou o C-70? Que você foi tão boa! Que você foi tão boa! Que você foi tão boa! Cante... Que você foi tão boa! Que você foi tão boa! Quê você foi tão boa! Todo mundo está dividindo o pau! Há! Tchau! 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 Have you ever met you? que feio em C-70 escondido a partida inteira derrubei, com a granada mais linda do mundo, eu tava mal longe, foi em C-70 que caiu? PELOJO, se me a convencionar esta granada de novo PELOJO, 4011